Fala tio Chico, boa noite. Oi filho do Emerson, tudo bem? Aqui é o Emerson da Moto Coringa, falo de Floripa, Santa Catarina. E a minha pergunta que eu tenho para fazer para você, eu já fiz uma vez, não lembro se você chegou a abrir meu áudio, mas eu vou repetir ela porque eu não cheguei a escutar. Tu não acha que o mercado brasileiro de motocicletas é mais específico para a Honda? Ela vendendo motos para a PRF, Polícia Militar, Guarda Municipal, isso não movimenta também aquela questão da superioridade em questão de venda para essas estatais? Porque se tu parar para ver, todos os estados brasileiros, a polícia militar, vamos supor, só utiliza a Honda, vamos supor, a XRE, a CB500X, enfim, isso também faz com que o mercado em si também ganhe em vendas através dessas estatais. E não para consumidor final, como, sei lá, a pessoa que quer viajar ou trabalhar, enfim, é para essas empresas que talvez fecham parcerias, né, essas estatais aí pegam um valor talvez mais em conta, porém, isso entra no gráfico de vendas, né. Eu queria saber se não fosse isso, né, se tivesse uma negociação com outra marca, tu acha que essa porcentagem não iria cair bastante? Então, isso é licitação, Fido, né, licitação. Quando envolve Estado, tem que ter licitação. E a Honda, ela tem se mostrado imbatível nas licitações, tanto para órgãos de segurança pública, quanto para os Correios, por exemplo. A Honda retomou aí há alguns anos as motos oficiais do Correio, né, e sempre Honda à frente nas motos da segurança pública. Honda há muitos anos, né, ela fornece motos para os órgãos de segurança pública, porque ela consegue entregar peças em tempo hábil, e força de segurança pública não pode esperar. Ela consegue, não só de segurança, forças, né, de segurança, ela precisa de peças pronta entrega, disponíveis, e órgãos governamentais, o Estado, prefeituras, então tudo é licitação. Com certeza, absoluta, tá, isso influencia muito no número de emplacamentos, isso influencia muito em todo o volume de vendas da Honda, mas isso é mérito da Honda, simplesmente o mérito da própria marca, que tem um parque tecnológico gigantesco lá em Manaus, uma fábrica, consegue fabricar motos em alto volume, e não duvidem, a maior parte da produção dessas motos vão para essas, para frota, tá, vai para frota, não somente frota de licitação, como frota de empresas mesmo. Então a Honda, grande parte da venda é disso aí, tá, de emplacamento, e o mérito é dela, porque ela consegue entregar a moto mais barata, porque a licitação é quem oferta melhor, melhor preço, melhor qualidade, é a melhor oferta, através da licitação, leva. E aí vamos lembrar, algumas décadas atrás, pelo menos aí uns 20 anos atrás, a Suzuki conseguiu ganhar uma licitação, que eu lembro na época que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode, que negócio surreal, das Intruder 125, eu me recordo muito bem da minha percepção, quando eu comecei a ver aquelas motos custom, com um baúzinho atrás de entrega dos correios, eu falei, velho, isso é surreal, velho, é surreal, moto custom fazendo entrega dos correios, eu achava que era um, eu lembro bem da minha reação, eu sou publicitário, e a minha visão sempre é no foco da minha profissão, então eu pensei, cara, isso deve ser alguma ação dos correios, deve ser alguma ação pontual, em cada metrópole, pra, sei lá, alguma ação dos correios, só que não, foi uma licitação que o João, o nosso querido do Joca, né, o João Toledo ganhou, e forneceu as motos do correio, dos correios, motos Suzuki, Intruder 125, que é raudiu, tá gente, é raudiu, tá, as motos, essas motos da Burgmann, Intruder, é tudo raudiu, pra quem acha que é Suzuki, Suzuki, a raudiu é a Suzuki lá da China, e na época eu achei isso surreal, porque eu dizia, cara, isso não vai durar muito, essas motos são, eu com preconceito, né, moto custom, velho, que você tá doido, essas motos não vão aguentar nada, lê do engano, né, até hoje você vê Intruder 125 Guerreira rodando, até hoje, moto que foi dos correios, que foram dos correios, rodando, pleno 2023, moto com, sei lá, 15, 20 anos de uso, e rodando, e dando cacete em muita Honda aí, que na época que a Honda ainda era boa, né, mas a Honda, pelo mérito dela, de oferecer um preço baixo pra frotista, pra licitações, e ainda digo mais, eu fui lá na sede da Honda, lá em Dayatuba, no CET, eles além, olha que legal, a Honda, quando ela vende pra frotistas, e quando ela vende pra algumas prefeituras, através de licitação, eu não estou dizendo pra tudo, tá, não estou afirmando que sempre a Honda faz isso, mas a Honda tem centros de treinamento no sudeste, lá em Dayatuba, em Recife, e em Manaus, eles têm pista, e eles têm centro de treinamento, eu vi lá em Dayatuba, inclusive quando eu estava lá em Dayatuba, eu vi polícia municipal, polícia municipal, guarda municipal, de alguma cidade do interior de São Paulo, fazendo treinamento lá, com a XRE 190, os caras estavam fazendo treinamento, cara, muito legal, muito legal, cara, os caras fazendo treinamento, direção defensiva, ofensiva, baralhista, tudo que vocês imaginarem, os caras estavam aprendendo lá, cara, e os caras fazendo várias paradas legais, lá no centro de treinamento da Honda, e eu até falei com os caras da Honda, pô, eu quero fazer um treinamento desse, cara, porque você aprende muita técnica, então a Honda, olha que legal, então quando você compra, você é frotista, ou você, Estado, no caso Estado, a Prefeitura, a Honda, além de lhe vender a moto numa licitação, num preço mais competitivo do que as concorrentes, ela ainda fornece o treinamento e capacitação, velho, pô, o que é que não vai querer isso? Então você tem um puta diferencial que os caras oferecem na licitação, então fica imbatível, e realmente, o curso de capacitação da Honda é espetacular, tá? Então a gente tem que bater palma pra o que é legal da Honda, por isso que é muito difícil você ver uma outra marca batendo, e digo pra vocês, muito difícil isso acontecer pelos próximos 10, 15 anos, muito difícil, tô falando sério, gente, muito pela estrutura que a Honda montou, nesses seus 50 anos de história, praticamente, é muito difícil, tipo, menos de 10 anos, alguma montadora chegar e desbancar, montar toda a estrutura que eles têm de treinamento, capacitação, pra o que eles oferecem pra quem compra, frota, né, quantidade grande de motos, prefeitura, Estado, forças de segurança, muito difícil uma marca chegar aqui e oferecer tudo o que a Honda oferece, e pelo que eu vi, eu não tô falando pra agradar a Honda, tô falando pelo que eu vi, e o que é justo ser dito. Então sim, isso aumenta o volume de vendas da Honda, o mérito é único, exclusivamente, da Honda, e, fora isso, eles oferecem treinamento e capacitação, e o melhor possível, né, dentro da estrutura deles. Então, realmente, é imbatível, não tem pra onde correr.